Hoje tem Tati quebra o barraco lá no baile. Tá afim de ir? Tudo que eu queria mesmo era quebrar o barraco. Então já é. Beleza. Esperando tu chegar pra balançar o seu coreto pra você de me lembrar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar. Ela disse pra mim que tinha encontrado um motorista antigo de vocês e que ele ia chamar o mecânico e resolver tudo pra ela. Quando foi isso, Roberta? Pela hora ela já devia ter chegado em casa, eu marquei com ela aqui. Um motorista antigo? Será o feitosa? Nós temos o telefone dele? Acho que sim. Ai meu Deus, que perigo isso que a Raiza fez. Meu Deus, se meter por lugares que ela não conhece e andar a esmo numa cidade tão perigosa, tão violenta como a nossa. É. Achei. Achei, Glauco. Ótimo. Pois é, Doride. Eu ia mesmo ligar pra senhora pra saber se a Raiza tinha chegado aí. Não. Não, aqui ela não tá, não. Não, não. Aqui ela não chegou. Ela não está com ele também? Pera, feitosa. Eu tô escutando. Fala. Eu fui pegar o carro dela junto com o mecânico. Quando eu voltei, ela já não tava mais lá. Ela saiu com a Rose, a menina que trabalha aqui na venda do lado. Eu também não entendi nada. Olha, o carro dela tá aqui. A senhora querendo levar pra senhora. Não, feitosa. Então nós vamos ficar aguardando. É, eu já tentei o celular dela, mas só da caixa postal. Enfim, se tiver algum sinal, você liga pra nós. Obrigada, sim. Boa noite. Ai, meu Deus. Só pode ter acontecido alguma coisa com ela. Calma, a ideia é não tire conclusões precipitadas. Calma. Você já tentou as amigas? A Manu? A Lurdinha? Ótimo. Vou ligar. A Raíssa tá passando por um momento difícil, Glauco. Eu sei. Eu sei que está. Nos momentos difíceis, a gente faz coisas que são incompreensíveis. A gente sai por aí sem rumo, desaparece sem dar explicação. Todos nós fazemos isso. Mas fique tranquilo. Ela vai aparecer. Ela marcou aqui comigo. Me preocupa esse descontrole. Eu não sei lidar com isso, Roberto. Para mim, em circunstância nenhuma, a pessoa deve perder as rédeas de si própria. Mas não é todo mundo que consegue. Querendo, consegue. É uma questão de postura diante da vida. Eu não consigo entender essas pessoas que se desmandam, que perdem o prumo. Elas são a maioria. Então, Aide, conseguiu? As meninas... As meninas também não sabem de nada. Só quebra a barraca e não tem moleza, não. Cuide bem do seu marido e nunca mais ouve o refrão. Ai, que bom. Foi maior satisfação. Ai, que bom. Foi maior satisfação. Saí com um cara bonitinho, cheio de marra e de safado. Ele malé todo dia e tem o corpo sarado. Foi cair na madrugada, dizendo que tá cansado. Então, deu uma da manhã e o cara deitou pro lado. Estou com raiva desse cara. Nem usei meus artifícios. Vou botar você na pista. E nunca mais saio contigo. Vou botar você na pista. Vou botar você na pista. Vou botar você na pista.